Oi, eu sou a Fernanda da Turma 1MD do Colégio Adventista Marechal Rondon e hoje eu vou mostrar a experiência do pêndulo de Newton. Os materiais utilizados foram quatro bolinhas de gude, um barbante, um arame, um isopor reutilizado, cola quente, cola instantânea, tinta e pincel e ferramentas como tesoura, alicate. O procedimento e a montagem, como que eu fiz? Primeiramente eu cortei esses dois retângulos aqui com um arame, depois eu também cortei os barbantes todos do mesmo tamanho e colei os barbantes nas bolinhas. Depois eu colei os barbantes no arame e coloquei o arame nesse isopor aqui. Depois eu colei para ficar mais fixo e pintei o isopor de preto. O resultado ficou assim. E o funcionamento dele é assim. Mas como que funciona de fato o pêndulo de Newton? Qual a explicação por trás? Bom, quando a gente levanta essa primeira bolinha, ela folide com a segunda e leva a energia até a última bolinha, que também levanta na mesma altura que a gente levantou a primeira. Por quê? Porque a quantidade de movimento é a mesma. Levando em consideração, é claro, de que não existisse uma perda de energia, que nesse caso ocorre.